Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do nosso Motolink, do nosso Raul Matsuyama em direção a mais uma ocorrência em nosso município. Informações que chegam à redação da emissora que trata-se de um acidente ocorrido na rua Benjamin Constant. Raul Matsuyama vai trazer maiores informações. Afirmativo, Marconi, os profissionais do Corpo de Bombeiros e do CSGBM foram solicitados aqui de conselheiro para auxiliar em uma vítima que se envolveu em um acidente. Um acidente é esse que começou com uma colisão seguido de um atropelamento. Informações então do nosso Raul Matsuyama trata-se de uma batida e também um atropelamento. A gente percebe que a via realmente é estreita, está em péssimas condições. A gente já fez diversas matérias solicitando as autoridades a fim de melhorar. fizeram alguma coisa, mas está longe da população ter uma pavimentação digna. Aí o telespectador acompanha se a própria moto, o Motolink, tem dificuldade de transitar nesse local que dirá um veículo de passeio. Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi, situação confirmada, acidente confirmado. Muitos populares próximos ao local do acidente. Viatura do CSGBM já também no local. A situação envolve duas pessoas que estavam próximas a um veículo conversando, Marconi. E um segundo veículo em movimento, esse Santana, acabou atingindo o veículo que estava parado e as pessoas que estavam conversando próximos a esse veículo, esse veículo Gol. Uma das pessoas foi jogada ao chão e nesse momento está sendo atendida pelos profissionais da área de saúde do CSGBM. O telespectador então tem essas imagens do nosso Raul Matsuyama, corpo de bombeiros no local, realizando o resgate dessa vítima. Informações então do nosso Raul Matsuyama, que duas pessoas estavam conversando no canto da pista. Veio um veículo batendo no carro que estava parado, atingindo uma das pessoas. Raul Matsuyama, quais são as condições da vítima? Afirmativo, Marconi, é um jovem, ele estava conversando com um amigo e foi surpreendido pelo veículo que depois de atingir o carro que estava próximo a essas duas pessoas, esses dois jovens, acabou atropelando um deles. Ele está lúcido, está sendo atendido, já está em uma maca, sofreu alguns cortes, algumas pequenas escoriações, mas está bem, aparentemente não houve nenhum tipo de fratura grave. Vai ser levado ao Raul Sertã pelos profissionais do CSGBM. E o condutor do veículo agora presta esclarecimentos aos profissionais do CSGBM. Existem alguns moradores também que ficaram bastante revoltados com a situação, mas buscam resolver a situação de uma forma tranquila. Agora o telespectador já tem imagens da ambulância chegando ao hospital Raul Sertã. E o nosso Matolim, que é o Raul Matsuyama, vai trazer as informações finais. Lembramos ao telespectador que essa reportagem é importante, principalmente em relação à via pública, que é estreita, pouco movimento. É verdade que ela está em péssimas condições, mas é importante você sempre pensar na sua segurança. Muitas das vezes eu vejo crianças na beirada da rua, pessoas conversando na rua, e na maioria das vezes ela confia na prudência do motorista. E nem sempre isso acontece. Por isso que é importante você estar sempre num local seguro, numa calçada, procurar um local menos movimentado, a fim de salvaguardar a sua integridade e a integridade também dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus entes queridos. Eu não estou falando que A ou B é culpado. Apenas eu estou relatando fatos que eu vejo, principalmente no prato. No prato, o que tem de pessoas com a mania de ficar andando na rua, no meio da rua, inclusive com crianças, é uma situação complicadíssima. As pessoas precisam ter consciência no sentido que ande na calçada. Ah, mas o motorista tem que andar devagar, ele tem que me ver. E se não andar devagar? E se não te ver? Quem vai sofrer é você. E dinheiro nenhum vai resgatar a sua qualidade de vida, a sua integridade psíquica, porque esses acidentes trazem realmente um trauma psicológico muito grande. Então, por isso que a gente pede a vocês, vamos ter cautela, vamos ter prudência, razoabilidade. É lógico que isso é exceção da exceção, mas precisamos estarmos atentos, Raul Matosinho. É, realmente, Marconi. E nós vemos aí também no centro da cidade, né, pessoas atravessando fora da faixa, ou até pessoas atravessando as ruas usando celular, né, tecendo, né, como dizem os jovens, passando mensagem. E muitas das vezes esses jovens, essas pessoas não percebem carro se aproximando. Existe uma outra situação interessante, Marconi. Algumas pessoas ficam dentro da rua, dentro da via, esperando para atravessar a rua, quando o sinal está vermelho para elas e verde para os veículos. Então, o lugar de se esperar o momento certo para atravessar a rua, como você mesmo colocou a princípio, é um lugar seguro. Então, na calçada, né, nunca acredite ou nunca espere que o motorista vai estar sempre, ele deve e precisa estar sempre atento. Mas por um motivo ou outro, né, um problema de saúde ou uma distração, esse motorista pode não perceber que você está na via e não na calçada e você acaba sendo atropelado. Então, vamos buscar sempre, né, mantermos aí atitudes seguras, tanto ao volante como também, né, nas nossas caminhadas, no nosso ir e vir como transeuntes. E a gente tem que levar em conta, Raul Matosinho, mas não adianta trabalhar com hipocrisia. Hoje o que não falta é motorista dirigir com o telefone do lado, mandando mensagem pelo celular. Então, a desatenção do motorista aumentou. As autoridades estão tentando regulamentar, realizar uma fiscalização mais efetiva, mas a gente sabe que muitas das vezes essas fiscalizações não são eficazes. Então, precisamos sim trabalhar com prudência. Daí a nossa recomendação a toda a população. É verdade, isso é realmente importante. E tem aquela questão também que agora as multas estão mais pesadas, né, por motoristas que dirigem de forma imprudente, fazem ultrapassagens em lugares indebidos. A questão também de se consumir álcool e dirigir, a multa aumentou bastante, cerca de R$ 1.940, se eu não me engano. Então, as multas são pesadas, mas isso não significa que nós, transeuntes, não tenhamos que termos atenção também, né, porque uma pessoa que dirige embriagada e que esquece da multa que é pesada, ele com certeza não vai ver também um transeunte atravessando em um lugar, né, que não tem segurança, ou seja, que não tem as faixas, enfim, que não é um lugar apropriado. Então, vamos sim cuidar do nosso bem maior, que é o ser humano e também que é a nossa integridade, né, porque assim continuamos a produzir e melhorar ainda mais a cidade de Nova Frigura. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701 e o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. A gente roga que essa vítima que foi atropelada possa se recuperar o mais breve possível. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.